Jack tem nos energia, ela se joga pra minha Farra até reviste, contando as notas e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra minha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Satisfação, hein, moleque Ei, ei, ei Ei, ei Esse aqui é o marinho, sabe o que eu represento a arte rupestre Cê pode ser marinho, mas o ataque é terrestre E aí, cê vai vendo, né moleque, que a rima é ligeira Eu chego, boto as pernas e já metendo a rasteira Cê mete a rasteira, mas aqui foi infeliz Ainda é novo e o terrestre tá sem raiz Por isso eu vou quebrando, aqui quem foi que diz Te quebra planta do pé até o seu nariz Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Cê sabe que eu não tenho selo Não é questão de manter minha postura Mas eu gosto de mantê-lo Cê sabe que por você, mano, eu nem dou gelo Eu sou Rafa Moreira, o seu pior pesadelo Porra fala sério Se sinceramente, mano, até Rafa Moreira vai pro cemitério Aí quem faz por dinheiro, por mulher e por hip hop Nunca vai entender o que é o Super Hip Hop Vem, vem 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 Vem Eu sou assim Hip Hop sempre Na pele e na alma E quando eu já rimando Será o que bate palma Quando eu tô com o Mike Vocês três é esculagem Vai prender com o meu capim De cabeça pra baixo Realmente, irmão Aqui eu não tenho raiz Eu já vou explicar No duelo de MG's Eu nunca fui a raiz, irmão Você tá de hip hop Porque eu sou o fruto da árvore do Hip Hop A árvore do Hip Hop você nunca conheceu Plenoide Condomínio, não sabe assim, cê é do museu Então já pereceu Porque vou te falar Cê come o fruto pobre, nunca a te desfrutar Olha só Olha só E meu hobby é bem do brilho Não por classe social Pau 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 Yeah, 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 yeah Mas vai chegar no segundo contra-atacar O primeiro foi vocês e eu vou argumentar Vou chegar pra te dizer, mas o que que vai fazer? Vai ficar sendo carregado ou vai mudar rima pra valer? Realmente vem falar de boy de condomínio Só que agora eu vou usar o Marcel Zinho Eu sou boy de condomínio, é verdade Com muita orgulho eu falo que eu nunca passei uma necessidade Aham, gente devia ter vergonha Da onde, mano, você vai pra praia de Fernando de Neuronha Aê, mano, você pode ir pra Não é Meriton Cassio, que eu tiver eu vou conquistar Aí, olha só, deixa eu te dizer Aí, olha só, deixa eu te dizer E o pior cego é aquele que não quer ver Porra! Ai, ai, eu Olha, gente, a gente tá pisando, balando, pisando no instrumentão Você é bem branco, isso eu não crio Até porque essa renda que eu quero dar é pro meu zinho Sabe por que eu não julgo? Deixa o que eu pote-pato Que a vida que eu acertei é tão luto pra conquistar Eu também tô pela minha sozinha, tá aqui, ó E também represento, eu tenho fé na minha lua Se liga, irmão, eu sigo assim até o fim MC Trunk, RJ, um só caminho Você quer a sua lua e eu falo na sessão Apresento o seu São Jorge e a espada do dragão Pra você não tá ganhado Na fita pode pá Eu volto na segunda, renascei contra o dragão Não, você não tem espada, eu vou fazer nessa sessão Porque você só tá fedendo, é mais papaco do dragão, óê Você tá ligado que o dragão é muita rima Na moral, moleque, mantém disciplina Aê, mano, eu gosto da minha parte Não é o lado da rua, hoje você vai ver o lado oculto de Marte Tipo Transformers aliado Só que pra esses caras aqui que vai ser a vingança dos derrotados Não vem comigo, que desespera Não ganha de nós três, nem cinco, outra sete esfera Eu não já tô assim com o poço Eu não preciso de sete esfera, eu sou sujeito homem A minha magia, minha voz junto com o meu microfone Não, você não tem de passar, não pode falar Barulho pro trio do Drizzer! Barulho pro trio do Olinho! Olinho, Choice e Tiago, próxima fase!